Oi meninas, boa tarde. Estávamos transmitindo, mas a internet caiu, mas estamos aqui de volta. Então vamos lá novamente. Tudo de novo? Tudo de novo. Hoje nós vamos fazer a aula dos mascotes, então faz parte do nosso projeto Boneca Comigo. Vou pedir para ela novamente mostrar, porque é essa live que vai ficar. Então para quem está chegando agora, né? Sejam muito bem-vindos. Eu vou repetir que eu sou a Dayana Carlson, aqui do Ateliê Coração de Pano. Vou pedir para vocês, por favor, compartilhem essa live para que mais pessoas possam ter acesso. E hoje nós vamos fazer os mascotinhos, tá? Que são os bichinhos que vão com as bonequinhas do projeto social do Coração de Pano chamado Boneca Comigo. Então quem quer participar do Boneca Comigo é um projeto onde nós disponibilizamos gratuitamente o molde, mas a aula de todas essas bonequinhas que estão ali, que o Alan vai mostrar novamente para vocês. Então você pode assistir. As aulas já estão no YouTube. Você pode assistir, aprender todos esses cabelos, as roupinhas, os sapatinhos. E hoje nós vamos fazer os bichinhos, tá? A ideia do Boneca Comigo é que você traga uma amiga para fazer junto com você, com retalhos que você tem aí na sua casa, no seu ateliê, que você crie um momento especial com essa sua amiga, né? Se ela está num momento difícil, de depressão, de angústia, que você ajude, que você seja uma mão a ajudar ela nesse momento. E eu tenho certeza que você também vai se ajudar com isso, né? Porque acaba sendo muito bom para a gente também. E como eu prometi, nessa live de hoje nós teremos sorteio. Sorteio de... para 10 pessoas diferentes. Obrigada. Sorteio para 10 pessoas diferentes. Serão 10 sortudas. E nós vamos sortear o suporte de cone, que é esse aqui, ó. Ele é cor de rosa, tem um coração em cima. E aí você põe o seu cone e aqui você passa a linha. Passa a linha e a sua linha não vai ficar agarrando na sua máquina de costura, tá? Então é bem fácil de usar, muito prático. Uma pessoa vai ganhar disso para o ateliê. Isso. Aí a outra pessoa vai ganhar o suporte de réguas, que é esse suporte aqui. O pessoal pediu tanto para você fazer. Eu fiz para vocês, está aqui, ó. E vem escrito assim, ó. Costurar uma nova forma de amar, tá bom? Então, tanto esse como esse, vem escrita essa frase. E a ideia é que você organize aí as suas réguas. Essas aqui são as nossas réguas de forma, mas você pode organizar todas as suas réguas. Tem espaço para nove réguas diferentes aqui, tá? Então você deixa aí no seu ateliê tudo organizadinho, tá bom? Então vamos sortear esses dois. Vamos sortear também a ferramenta nova, que daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês. E também vamos sortear projetos, que quem ganhar vai escolher o projeto que quer, tá bom? Isso é para sortear. Só explica então como é que é, porque dá tempo da pessoa dar uma saídinha rapidinho da live. E voltar. E voltar. Você quer me emprestar seu celular? Eu mostro aqui. Ó, eu publiquei ontem para vocês, foi ontem, né? Ontem para vocês, uma foto oficial, né, dessa aula. Que é a foto que o Alan está mostrando. A regra é simples. É só você ir na foto, comentar, eu quero, e marcar cinco amigas. É só isso que precisa fazer, tá bom? Nós vamos sortear a partir do comentário. Então, quanto mais comentários, mais chances de ganhar. Gente, é essa foto que está aí. Mas precisa escrever, eu quero, e marcar as cinco amigas, tá bom? Não adianta escrever, eu quero, né? E não marcar as amigas, tá bom, gente? Vamos seguir a regrinha clara. Vai sortear o comentário. Então, o que vai valer é o comentário que saiu, tá bom? O comentário lá que saiu é o que vai valer, tá? Então, nós vamos fazer sorteio mais no finalzinho da live. Fala, Alan. Então, eu vou mostrar de novo os mascotes, já que essa live é a primeira que saiu, né? É, a primeira, né? Eu vou desocupando aqui. Os mascotes são esses, aqui são as hashtags, gente, ó. Pra usar nesse projeto. Boneca comigo e hashtag coração de pano. O mascote é uma ovelha. Lembrando que todos os bichinhos são feitos a base de coração. Como eu falei no outro coração de pano, tinha que ter bichinhos de coração, né? Ó, coração, um gatinho, um cachorrinho. Esses mascotes já estão dando o que falar. Gente, e o coelhinho também, ó. Todos eles são mascotes dela, mas como a Dayana falou, dá pra criar chaveirinho, dá pra fazer um monte de coisa com eles. Tá? As aulas do... Você vai falar, já falou do projeto ou não? Bom, eu falei muito resumidamente. Se você quiser saber mais profundamente de onde surgiu o projeto, né? Qual é a ideia do projeto, qual é a nossa intenção, tem uma live lá no YouTube falando sobre o projeto Boneca Comigo. Lá eu conto um pouquinho de onde surgiu esse projeto inicial, que na verdade é o começo, tá? Ele não acaba aqui, né? A nossa intenção é motivar você a fazer diferença na vida de outras pessoas. Porque eu acredito nisso. Isso arde no meu coração. É o que eu tenho como objetivo de vida, propósito de vida. Seja incentivar, seja criar algo que seja realmente útil, né? Pra que outras pessoas possam fazer, achando a melhor forma de fazer, procurando a melhor forma de ensinar sempre pra vocês. Então eu tenho isso como lema de vida, né? E eu acredito muito nisso. Eu costumo dar sempre o exemplo do padeiro porque eu gosto muito de pão, né? A gente é muito feliz quando tem um padeiro que gosta de ser padeiro e que faz aquilo com excelência e que faz aquilo com qualidade, né? Então eu quero incentivar. Esse é o meu lema de vida. Incentivar você a fazer sempre, né? Aquilo que é melhor pra você naquele momento. Sempre com excelência, tá bom? E aí, o ateliê coração de pano. Como que o ateliê coração de pano entra nisso, gente? Criando ferramentas, né? Tendo uma loja virtual que aí cria possibilidades de pessoas do Brasil inteiro ter acesso a materiais que de repente na região de vocês não tem. Então nós entramos com essa parte. O nosso desejo é ser inspiração pra vocês, né? Então a gente participa de feiras pra receber vocês, pra que vocês possam ver de pertinho tudo aquilo que a gente cria, esse laço, esse vínculo que a gente cria aqui pela rede social. Então são as oportunidades que nós temos de ali vocês terem acesso. Temos a Mega Artesanal que recebe gente do mundo inteiro. Então estaremos lá na Mega Artesanal nesse ano de 2019. Então, aguardando você. E nós já vamos começar a nossa aula. Algum recado antes? Oi? Algum recado? Não, acho que é isso mesmo. Diz isso, eu já falo, tô no YouTube que às vezes precisam perguntar coisas. Então, se alguém perguntar, meninas, ajudem nas respostas importantes. Deixa eu falar, hoje é dia 12 de janeiro, é importante falar, tá? Essa live que está sendo gravada agora são exatamente 4h20 da tarde. Então, se você está assistindo numa outra data, num outro horário, já não estamos mais ao vivo, por isso não estamos te respondendo, tá bom? Pessoal do YouTube, é uma live, então tenha um pouquinho de paciência, vá correndo aí a parte do bate-papo, que é um momento muito gostoso pra quem está aqui ao vivo, mas vocês gostam de uma coisa mais rápida, então vai pulando aí as etapas e eu tenho certeza que você vai gostar da live. Uma coisa muito interessante do projeto, e eu acho que já faz papo, gente, quantas pessoas falando que estão fazendo boneca pela primeira vez e cada boneca linda, gente, muito. E muita gente se preparando pra dar aula, isso é uma coisa... Isso é muito legal. A Dela fala muito sobre isso, se preparar, estudar, se capacitar. Exatamente. Então, acho que vai sair muitas professoras depois desse... Eu acho que depois desse projeto ter esse boneca comigo vai ter muitas professoras de boneca. Seremos muitas professoras de boneca e essa é a nossa intenção, né? Quem sabe aí você se descobre uma professora e quem sabe isso não vira uma fonte de renda pra sua casa. Uma coisa que eu gosto muito de falar, gente, não despreze a oportunidade de fazer uma aula presencial. Valorize-se. Se você tem alguém na sua região que dá aula pessoalmente, vá, vá fazer. Se tem curso pago, vale a pena investir. Às vezes, se você não tem condições de pagar, faça, geralmente... Pela prefeitura, às vezes... Pela prefeitura, no centro social da sua cidade, provavelmente vai ter algum curso. Então, faça. É sempre muito importante ter uma pessoa perto da gente no comecinho pra ensinar alguns truques básicos. Às vezes, a maneira de segurar a agulha, às vezes, a maneira de cortar. É sempre importante. E, além do mais, o relacionamento pessoal é muito importante, né? Às vezes, a gente fica nesse mundo virtual que é distante. É muito bom que a gente pode aprender mil coisas, né? Mas ter o contato pessoal é muito bom. Então, valorize o professor que tem aí pertinho de você, tá bom? Nesse Brasil aí tem um monte de ateliê, um monte de professores. Quem sabe aí vai surgir mais uma leva de professores depois desse boneca comigo. Então, é isso. Já falei demais, né? Agora, eu quero sempre ler uma palavra e eu quero ler um trecho da Bíblia que está lá em João 4, versículo 10. Diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe Se tu conheceras o dom de Deus, tu lhe pedirias a ele e te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar. É o poço, é poço e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? No 13. Jesus respondeu e disse-lhe Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Da água do poço que ele está falando. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vou ler até aqui. Gente, eu tenho falado com vocês a respeito, né? De ansiedade, de medo. Nós estamos vivendo numa geração que está sofrendo com o mal da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. tantas coisas que têm assolado a nossa sociedade nesse século, nesse momento em que nós estamos vivendo. Tenho falado a respeito disso com vocês. E esse trecho aqui, ele é interessante porque Jesus se coloca como fonte de água viva. e eu quero traçar aqui um paralelo com você. Se você pega uma plantinha, eu que estou lá no meu desafio de manter as minhas plantinhas vivas, bonitas, estão todas lindas lá, bonitinhas. Se você pega uma planta e você não molha, se você não rega ela ali, aquela planta ela vai ficando seca, 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 leva um tempinho e ela vai secando, ela vai perdendo a vida, ela vai murchando e ela morre. E ela morre ali. Aos nossos olhos, muitas das vezes, ela morre. E nós somos iguais. Nós precisamos entender isso. Que nós somos seres, que não somos somente essa carne aqui. Nós somos seres que temos um corpo, uma alma e um espírito. A Bíblia diz isso. E a Bíblia diz que a palavra de Deus ela faz divisão entre essas três partes do ser humano. E nós estamos vivendo, estamos vivendo muitas coisas materiais, o nosso dia a dia materialmente. Estamos buscando atender os nossos desejos, os nossos anseios. Isso é importante. Só que a questão é, é que você nunca vai ser satisfeito com essas coisas. Você sempre vai estar se sentindo seca, morrendo aos poucos, se você não tiver a fonte de água viva. E a Bíblia diz que a fonte de águas vivas é Jesus Cristo. e naquele momento ali Jesus fala isso para aquela mulher. Jesus, ele é interessante que ele cria situações, né? Ele sabia que ele ia naquele poço e que ele ia encontrar aquela mulher. E ele pede para ela dar água para ele, na verdade, quem queria dar água para ela era ele. E ele diz para ela que se ela provasse da fonte de águas vivas que era ele mesmo, que era um relacionamento pessoal com ele, né? No sentido de entender que ele é o salvador do mundo, que ele veio por amor de nós a essa terra como Deus, né? Para se sacrificar por você e por mim, simplesmente para dizer que há salvação, há esperança, há vida eterna. E ali ele estabelece essa relação com ela. E chega no final daquela conversa, aquela mulher chega à seguinte conclusão, então, Senhor, me dá dessa fonte de água viva para que eu não tenha mais sede. E talvez você esteja aí na sua casa ou conheça alguém que está exatamente do jeito que eu estou falando para vocês, murchando, minguando, morrendo aos poucos. O problema que ela tem é falta de água e falta de água viva, né? Porque Jesus é eterno. Ele não vai fazer algo que é natural, que tem começo, meio e fim. Não, ele é eterno. Então, ele vai gerar uma fonte de águas vivas nessa pessoa que é eterna. E como que nós podemos ajudar essas pessoas? Falando da fonte de águas vivas. Se você conhece esse Jesus que eu estou falando para você, não se feche, não deixe essa oportunidade passar, de anunciar, porque foi para isso que Jesus nos deixou aqui. Para que nós pudéssemos falar que há esperança, que existe um Deus que é vivo, que é real, que se importa com ela, comigo e com você. Simplesmente por amor. E ele foi aquele que nos gerou. E quando nós nascemos, nós estamos aqui hoje porque ele respirou o sopro de vida na nossa narina. E eu quero deixar essa palavra para você, João 4. Leia com calma e eu quero te incentivar. Leia a sua Bíblia. Não sabe por onde ler? Acha difícil ler a Bíblia? Comece pelo Novo Testamento. Uma boa dica, começa pelo livro de João. Leia. Tá bom? Ok? Vamos começar a nossa aula, então? Vamos. Bora? Pessoal, não tem como começar a aula sem agradecer tanta visita, gente. Essa semana foi maravilhosa. Gente, a loja está assim. Lá embaixo agora. Lá embaixo agora. Eu estou aqui, mas tem um monte de gente lá embaixo. Tiramos um monte de foto hoje, essa semana. Então, quem quer acompanhar o dia a dia da loja, pode ir lá no Instagram que tem as fotos, né? Obrigada. Quando eu consigo tirar, tem fotinha lá. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada pela visita de cada uma de vocês que estiveram aqui hoje, essa semana. Foi muito bom receber vocês aqui. E vamos então para a nossa aula. Bom, gente, a ideia dos mascotinhos, para começar, é aproveitar, continuando a nossa ideia, de aproveitar retalho, tá? Retalhinho de qualquer tecido que você tenha. Aqui eu vou usar alguns tecidos diferentes, mas você pode fazer com tecido de algodão, você pode fazer com feltro, tá? Você pode usar o material que você tem aí na sua casa. O que eu quero é simplesmente com essa forma, essa modelagem, criar uma peça utilitária, porque pode ser um chaveiro, pode ser um cheirinho, pode ser um presentinho, pode ser um mimo, enfim, algo que você possa fazer aproveitando o seu retalho que tenha valor, que gere valor, né? Para quando você for vender, porque eu tenho certeza que quem faz para vender vai vender muito, tá? Então, para começar, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar do molde. Esse molde, ele é gratuito, está disponível para quem quiser, é só entrar lá no álbum de fotos do Ateliê Coração de Pano, lá nas fotos tem um álbum chamado Boneca Comigo. Lá você vai encontrar isso aqui, ó, a capa do projeto, o projetinho da boneca, tá? Que nós já fizemos, e o projetinho dos bichinhos. É só você imprimir na sua impressora, ele fica assim, ó, gente, do tamanho de uma folha de A4, ele não é grande, tá? Muita gente fica com medo achando que é muito pequenininho, mas não é, tá? Está certinho o tamanho, é só salvar no A4 e imprimir aí na sua impressora. Então, o que vocês vão precisar? Do molde, tá? Então, recortem todas as partes do molde para poder facilitar. Eu já tenho isso aqui cortado. Então, vocês vão recortar aqui, ó, as partes do molde. Então, aqui, por exemplo, lá no molde vai ter um coração... Alain, eu acho que agora é hora de você vir para cá. Nossa. Ó. Então, lá vai ter o molde de um coração. Vou mostrar aqui para vocês. Gente, eu estou com o ventilador ligado porque o ar está ligado, o ventilador está ligado e o calor continua, viu? Então, se voar alguma coisa aqui, é por isso. ó, tem o molde do coração. O coração é base para todos os bichinhos, tá? Tem o molde do cachorrinho, que tem o rabinho. Tem o molde do gatinho, com o rabinho. O molde da ovelhinha, com a orelhinha e o topetinho. E o molde do coelho, que vem a carinha, o rabinho e a orelha, tá? Então, vocês vão recortar, como eu já tenho aqui, ó. Como eu já tenho aqui cortadinho, tinha um cachorrinho riscado aqui, mas sumiu. Voou. Eu vou riscar de novo. Não tem importância não. Ah, está aqui. Está aqui. Então, ó. O cachorrinho e o rabinho, tá? Então, vocês vão cortar todas as partes desse jeitinho aqui. Ai, por favor, vira o ventilador. Não consigo trabalhar com ele aqui. Se pegar a suora, já vai, a gente não pode. Pronto. Não vou botar pra mim, gente. Não precisa. Então, vamos trabalhar com ele recortado assim, tá? Estão todas as partes recortadas. O que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar aqui, no tecido que nós escolhemos pra fazer o bichinho. E vamos riscar com uma caneta fantasma, tá? O coração, a carinha, o rabinho. E vamos costurar. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês porque eu sei que quem faz pra vender vai vender muito bem o nosso lançamento, gente. Que é o seguinte. Olha que lindo. Então, alguém hoje já vai ganhar. Ontem teve uma pessoa que ganhou já. E hoje, mais uma pessoa vai ganhar. É o nosso gabarito. Tá dando pra ver aí? Não sei se dá. O que você quer que eu faça? Calma aí. Acho que tá dando pra ver. É meio transparente, né? É que ele é transparente. Eu vou pôr o tecido branco aqui. Melhorou? Aí, que eu sei que piorou. Piorou? Piorou? Então, assim. Gente, vamos tentar mostrar. Aqui, ó. Contra a luz. Esse aqui foi que a Dana construiu aí, fez pra vocês. Lembrando que tem o molde lá disponível pra quem quiser. Isso é porque já teve, gente, pedindo. Ah, podia ter o gabarito. Vai ficar mais fácil. Só riscar. Pronto. Então, por isso. Porque aí, agora, pra galera que vai fazer pra vender de montão, como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui. Vocês vão pegar aqui, ó. Caneta fantasma. E vão riscar, ó. Aí, facilita muito o nosso trabalho. Principalmente pra quem vai fazer aí de montão, ó. Vai sortear quantos esse aqui hoje? Vamos sortear... Três. Vamos mandar pra três pessoas, no final, esse gabarito novo aí. Tá? Ó, risquei aqui. Aí, vou riscar aqui a carinha desse cachorro. Ó. Bem facinho de fazer. Esse cachorrinho, a orelhinha inteira, ó. Tá? Risco assim. Aí, risco o rabinho do cachorro. Dá pra... Como ele é transparente, ó. Dá pra você aproveitar bem. Encaixar ele pra você aproveitar o tecido. Porque você consegue ver o risco que você já fez. Tá vendo? Então, dá pra você posicionar onde você quiser riscar. E aí, você aproveita muito bem o seu tecido. Tá? Aí, é só dobrar e costurar. Vai costurar no risco? Aí, vamos costurar no risco. Todos eles, nós vamos costurar no risco. Tá? A parte de costura. Essa parte, ó, tá aqui. Eu quero, eu quero, eu quero. Vamos ver. Vai ser sorteado pelos comentários lá do... Vamos ver. Do post. Ó, vou cortar. Então, deixa eu ver aqui. Eu já vou medir quanto que eu tô usando de tecido, mais ou menos. Que aí, eu quero fazer uma conta pra vocês. 22 por 22. Oi, Cristina Lales, tudo bem? Oi, Cris! Quanto tempo? Ó, 22 por 22. Que eu usei de tecido. Agora, o que nós fazemos? Alfinetinho. Aqui. E vamos na máquina de costura e vamos costurar. Agulha fina, tá? Uma agulha fininha. Não use uma agulha muito grossa. Agulha fininha. E vamos costurar com linha comum, tá? Calma, só pra entender. Você fez com gabarito. Não tem um gabarito, não posso comprar, não quero comprar, não tem problema. Como é que faz? Assim, ó. Do jeitinho que eu mostrei no outro. Ó. Vai recortar o molde que tá lá liberado. E vai riscar em cima, tá, gente? Isso. Do mesmo jeito, tá, gente? Ó. Esse molde é o mesmo aqui, ó. Certinho. Aqui, viu? É o mesmo molde. O gabarito é o mesmo molde. A ideia do gabarito é só facilitar pras meninas que vão produzir em quantidade pra vender. Pra quem faz pra vender, tá bom? Ou pra quem quer produzir um monte de lembrancinha, alguma coisa assim. Agora, vamos costurar. Então, pra costurar, vamos trabalhar com que ponto na máquina? Um ponto, tipo, não muito pequenininho, como eu costuro na boneca. Então, vamos trabalhar lá com dois e meio, mais ou menos, tá? Mas também não um ponto muito frouxo. Uma agulha fina e linha na cor. Deixa eu só passar a linha que eu tirei. Ó, gente. Enquanto ela tá ali costurando, esse tecido do cachorro que ela tá fazendo é um Microsoft, tá? É aquele que não dá bolinha e esse não é... Ele é antialérgico. Antialérgico. Mas você pode fazer com qualquer tecido que você tem aí, né, Estrela? Isso aí. 100% de algodão, se tiver mel, restinho do que você tiver. Ó, vamos costurar no risco. Vira aqui pra eu poder mostrar pras meninas uma dica bem legal. Pra pegar o quê? O pé da máquina? O pezinho da máquina. Quero mostrar o pezinho da máquina. Calma aí, vai dar o resumo. Ó, gente. Vai. Pode ir lá. Quero mostrar o seguinte pra vocês. Tá vendo que o meu pé, ele tem uma abertura aqui? Vê se tá dando pra ver. Não, não tá dando pra ver. Deixa eu subir. Vou botar a câmera mais de cima. A maioria dos pezinhos da máquina... Agora tá dando. Ou tem uma abertura aqui, ou ele tem um risquinho mostrando onde é o centro. Então, a primeira coisa, a sua agulha precisa estar exatamente no centro dessa marcação. Porque você vai posicionar essa marcação sobre o risco. E aí, nós vamos conduzir a máquina, ó. A agulha vai bater certinho, tá? Então, eu olho, não é para agulha. Eu olho, é para esta abertura, ó. O traço tem que ir passando dentro dessa abertura. Tá? Quem tem a SQ9100, pode vir aqui, ó, no regulador de velocidade. E diminuir a velocidade, ó. Quem tem a SQ9100 é só diminuir a velocidade aqui, que aí ela vai bem devagarzinho, ó. E você consegue controlar e fazer a costura bem certinha. Se você não tem a SQ9100, o que que você pode fazer? Você aperta mais embaixo no seu pedal, tá? Pra poder costurar. Não precisa costurar rápido, correndo, né? Vai devagarzinho, pra você fazer uma vez só, não ter que refazer, tá? Bom, gente, 845 pessoas conosco. Uau! Boa tarde pra todo mundo que tá aí. Estamos fazendo aqui mascotes. O projeto Boneca Comigo. Jaqueline, parabéns vocês sempre pensando em algo pra facilitar a vida das artesãs. E aí, três meninas vão ganhar essa ferramenta aí hoje. Pronto. Então, costurei. Eu já tenho um costurado aqui, que é o que eu vou usar, que já tá adiantado. Então, deixa eu tirar a máquina pra cá. Ai, derrubei tudo aqui. Arruma pra mim, por favor. Então, gente, vocês vão costurar aí, bonitinho de vocês. Já tá aqui costuradinho o meu. E agora, nós vamos recortar. Então, pra recortar, nós vamos utilizar aqui uma tesoura boa de tecido. Ó. E vamos recortar deixando uma margem. Uma margenzinha não muito fininha, mas também não muito grossa. Você usa esse modelo de máquina em todos os seus trabalhos? Perguntaram aqui. É a máquina que eu uso aqui no ateliê. Pra tudo eu uso ela, gente. As nossas máquinas aqui no ateliê são todas elas. São máquinas caseiras, viu? É o SQ-9000 e o SQ-9000. Então, ó. Cortei a cabecinha. Vou cortar o rabinho. Dicas valiosas, esse é o teu diferencial, viu? O SQ-9000 que eu não colocou aqui. Obrigada, Vilma. Ô, Márcia. É só compartilhar essa live. Mas o sorteio vai ser nos comentários do post que tá abaixo na página do Face. Ó, aqui onde tem, sempre onde tem esse tipo de entradinha aqui, ó, nós temos que dar um pique, tá? Sem cortar a linha. Ó, tá? Por que tem que dar esse pique? Pra ele não repuxar aqui, tá bom? Principalmente se for tecido de algodão, tá? Ó, aqui. Aqui. Procurem fazer a costura bem certinha em cima do risco. Pro bichinho de vocês fica com a carinha bonitinha, tá bom? Então, se precisar treinar um pouquinho, treina um pouquinho antes. Costurem vários círculos antes. Depois, costure a cabecinha do bichinho, tá? E agora nós vamos desvirar. Gente, pra desvirar isso aqui, ó, esse aqui é o rabinho. Eu vou usar o viraboneca, o tamanho menorzinho, ó. Ele entra aqui e nós fazemos assim, ó. Então, ele é ótimo pra desvirar coisinhas pequenas. Vamos abrir a cabecinha na parte de trás. Ó, dou um pique. Põe o viraboneca lá na orelha. E trago essa orelha aqui pra frente. Primeiro. Entro do outro lado, na outra orelha. E também, ó. Alguém pode dizer qual é a ferramenta lançada na live? É o gabarito que a Dayana mostrou aqui dos bichinhos, tá? Ó. Pra quem quer fazer depois pra vender essas peças, os bichinhos. Vai facilitar muito aí na hora de fazê-los. Com essa própria peça aqui, ó, esse cabinho, eu vou acomodando a costura. É sempre importante fazer isso, gente, ó. Passar isso aqui, arredondar. Pra você deixar o seu bichinho sempre com a carinha bem bonitinha, ó. Olha que gracinha. Já tá lindo. E agora nós vamos encher. E aí, pra encher, nós vamos fazer o seguinte. No caso do... No caso do cachorrinho, eu quero deixar essa orelhinha vazia, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, uma linha de pêsseponto. Se cortar em volta com a tesoura de picotar, precisa dar o pique? Hum, precisa. A tesoura de picotar não substitui o pique. Tá? Ó. Linha de pêsseponto, fiz um nozinho. E eu vou fazer um pontinho aqui, gente. Só um pontinho bem simples, ó. Só isso. Só, deixa eu... Posso falar rapidinho? Pode. O pessoal que tá perguntando sobre o sorteio. Ontem de manhã, por volta das 9 e 10 horas, A DAI fez um post oficial na página do Facebook. Pra concorrer ao sorteio, vai ter que sair da live, quem for que quiser. Tem que ir lá, escrever nesse post oficial, tá escrito que é um post oficial, Eu Quero, e marcar 5 amigas nesse post. No final dessa live, o sorteio não vai ser... Não vai ser de forma que normalmente é feita. A gente vai fazer nos comentários, a gente vai fazer um sorteio diferente. A gente vai lá naquele post e vai escolher 10 comentários. Escolher não, vai sortear. É sortear, desculpa. Vai ser um sistema de sorteio. E aí, só vai concorrer quem tiver marcado lá, Eu Quero, com o nome das 5 amigas. Ok? Vai ganhar. Três pessoas vão ganhar este material, A ferramenta nova que a DAI lançou, tá? Que é o gabarito dos mascotinhos aqui, ó. Vai ganhar esse gabarito. Isso, com isso, três pessoas. Uma vai ganhar o suporte de régua, Que é o lançamento também do coração de pano. E o suporte de cone novo de poazinho, tá bom? E mais projetos, que quem for sorteado vai poder escolher o projeto que quiser do coração de pano. É um projeto, não é um combo, tá gente? Ó. Um pontinho bem simples, tá gente? Não tem mistério nenhum. Então, a ideia, aí você pode pegar aqui, ó, a própria linha, o próprio fio aqui, Fazer a nossa argolinha de arremate, E passa o agulha aqui dentro, ó. Isso é pra fechar a orelha? Não é pra fechar, é só pra travar, pra o plumante não entrar ali. Tá? Falar em telefone, vocês estão falando da ligação de ontem? Eu recebi ligação até meia-noite ontem. Gente, falando da recebe a ligação até... O pessoal via lá e ligava pra mim. Eu recebi ligação o dia inteiro. Ó, então aqui tá ok. Agora eu vou encher esse rabinho aqui, ó. Um plumante... Eu encho aqui, opa. Bem pouquinho plumante vai. Pronto. E vamos encher aqui a cabecinha do cachorro. Então, gente, o bom de trabalhar com o melton é que você enche e ele não aparece celulite, sabe? O acabamento do melton é muito bom. Muito fácil de trabalhar com ele. Que é esse tecido que eu tô usando. Que é esse tecido que eu tô usando. Tanto o melton como o microsoft. São tecidos muito bons pra trabalhar com coisas pra beber. Geralda Melo, que saudade de você. Um abraço. A Geralda... Você, Geralda, é presente aí na minha infância. Geralda, eu te conheço só de ouvir falar, viu? Viu? Ó. Os mascotinhos das bonecas transbordam muito amor. Não é à toa que o corpo é um coração. Pronto. Agora nós vamos fechar essa abertura. Bem simples. Olha como é gostoso de trabalhar com o melton. Bem facinho de fechar. Vamos pôr o plumante pra dentro. Gente, não tem enchedor? Não tem problema, tá? Um enchedor é um investimento em uma ferramenta muito útil e prática. Mas não vai deixar de fazer porque você não tem. Você pode encher aí, como eu falei, com um pincel sequinho, tá? Cris, pode fazer com qualquer material que você tenha pra fazer o copinho. A Diana, depois eu vou mostrar vários outros materiais que ela usou aqui. A ideia é usar só as sobrinhas aí do ateliê. Feltro, gente. O que vocês quiserem usar? Alguém falou que tá fazendo de feltro e tá ficando lindo. Alguém postou aqui no meio. Vai ficar muito... Eu já vi de feltro pronto aí no grupo. Falar nisso, as meninas estão arrebentando, hein? Parabéns, gente. Vocês estão assim... Lindas, lindas, lindas. Muita gente começando com a primeira boneca. Muita gente começando agora a fazer boneca. Muita gente já com experiência fazendo boneca. E tá lindo demais de ver, viu? Alguém perguntou se já tem no site o gabarito dos mascotinhos. Não sei. Já? Eu acho que já. Acho que a Carla já colocou. Vamos fazer o sorteio hoje e a gente faz uma promoção da segunda. Fazer promoção do gabarito? Isso. Faz um preço diferenciado até segunda-feira. Tá bom. Depois no final a gente fala na hora de... Então vai ser quanto? Você vai falar no final? Eu vou... Então, gente. O Alan vai pensar aqui uma promoção pra vocês. Ó. Fiz uma linha vinho pra arrematar esse rabinho. E vou arrematar aqui, ó. Bem facinho de fazer, viu? Eu quero, mas é difícil ganhar algo no sorteio. Gente, a pessoa que veio buscar a máquina hoje aqui... A mãe dela, né? Foi. A mãe dela não acreditava que o sorteio era verdade. Que alguém ganhava alguma coisa nesse sorteio. Até a filha ganhar. Coração. Nós vamos agora... Abrir. Eu vou abrir desse lado aqui. Então, do meu lado, ó. O coração tá virado pra mim. Eu estou fazendo a abertura aqui no lado direito. Tá? Então, se você quiser o seu bichinho... Com a abertura pro mesmo lado que o meu... Do lado direito, com o coração virado pra você. Então, vamos marcar e com a tesoura nós vamos abrir. Tesoura vintage esgotou no site, gente. Que loucura foi aquilo! Mas em breve tem mais. Não chorem, viu? Ó. Corto o bico do coração. E corto aqui, ó. Piquezinho. Aqui até quase chegar na costura. E vamos desvirar. O coração é mais fácil de desvirar, ó. A gente desvira até sem ouvir a boneca. Então, aqui sempre acomodando a costura. Olha que legal. Já tá pronto aqui. E tá pronto aqui. Agora nós vamos começar a encher o coração. Mas olha que legal. Agora que eu vi que alguém já tinha aberto do outro lado aqui. Eu deixei adiantado e alguém já tinha aberto. Vou fechar, gente. Ó. Vou fechar. Ele tá com duas aberturas. É essa aqui que eu fiz. Tá? Alguém abriu aqui do ladinho errado. Então, vou fechar. Olha que bacana esse tecido. Eu vou fechar e vai ficar imper... Imperceptível. Quase saiu perfeito aí. Quase saiu imperfeito. O fechamento, ó. Ó. A Jenny botou que ela já ganhou os tecidos pele no sorteio da telecoração de pano. Viu? É verdade. Nós mandamos muitos presentes. Tem uma coisa que a gente gosta de fazer é dar presente. Lembrando que quem for na feira de fevereiro em São Paulo, nós já separamos os presentes pra todo mundo que for lá e comprar conosco, prestigiar o nosso stand, a gente já tem um presentinho separado. Vamos mostrar uns dias antes, né, Day? Isso. Mas tá linda demais, viu? Bom. Aqui, agora vamos encher o nosso coração. Vai ter essa tesoura vintage na feira? Não sei. Tomara que sim. Porque essa tesoura vintage, ela chega e vai embora. Tomara que sim. Estamos torcendo para que tenha. Ó, quem tá lendo os comentários já sabe que daqui a alguns instantes vai estar lá como pediram no site e eu já botei até o valor aqui de promoção. Nem falei pra Day. Já? Já. Já decidiu a promoção? Já decidi. Sou um cabra decidido. Tá certo. O meu negócio aqui é só fazer boneca, viu, gente? Olha que legal. Primeira vez que eu assisto, minha filha de nove anos que me mostrou seu trabalho pelo YouTube. Ai! Ana Luíza. Ana Luíza. E pediu pra eu participar. Estou adorando a live. Parabéns e sucesso com todos os seus trabalhos. Ana Luíza, muito obrigado, viu? Ana Luíza. Qual o nome da mamãe? Ana Luíza fazendo propaganda pra você. Ai, Ana Luíza. Não, mas eu tenho uma galerinha que tá começando agora e eu gosto muito disso, viu? Tem uma galerinha jovem que tá começando junto com a gente. Essa é super jovem, nove anos. Ó, nove aninhos. Pronto. E agora vamos fechar essa abertura aqui. Yenne, manda uma mensagem no Facebook pedindo pra fazer a inclusão do gabarito na sua compra, então. Tá bom? Ela comprou agora? Ela comprou hoje. Ai, meu Deus. Uma hora atrás. Ai, Jesus. Vai começar um monte de gente pedindo pra incluir. Mas se der uma hora, dá pra mandar. Aí já dá o frio na barriga. Gente, ó, quem comprou há dois dias atrás, acho mais difícil de conseguir incluir, né? Já tá separada, provavelmente. Sim, Nilva, o molde dá pra fazer todos os bichinhos, todos, todos, todos. Que Nilva? Nilva Solange? Nilva Solange. Nilva Solange? Um beijo pra você, Nilva Solange. Olha. Aqui o Selma Santos botou Rio de Janeiro, 40 graus. Estou na praia vendo vocês. Nossa, Selma. Você tá mal, hein, Vilha? Na praia. É assim, com esse sol. Eu também já fui sorteado em uma live. Amei. Legal. Maria de Fátima. Aí, ó. E a gente vai fazer um sorteio diferente, hein? Hoje vai ser um sorteio diferente. Trazendo... Já teve ligação? Ó, vocês prestem atenção. Quando a gente entrar durante o dia aí, ao vivo, pra dar recadinho... Pode ter ligação. Pode ter ligação, hein? Então, vocês fiquem espertas. É que o sonho da Dayana, gente, era ser apresentadora de televisão. Ah, é? Ela vê a Priscila Alcântara lá no Bom Dia e Companhia. E quando eu conheci, eu vou fazer igual a Priscila. Aí, nessa decócia, quem ligar primeiro? Então, a Dayana faz isso. Realizou nessas lives, não é isso? Entendi, Alana. Essas lives, não é isso? Quando a gente conversa. Eu não dá pra ser o Yudi, porque eu não sou japonêsinho, né? Faço muita compra no site de vocês e sempre ganho presentinhos. Valéria Mello. Ó, Valéria, vai com muito carinho. Estamos separados os presentinhos da semana que vem. Vai ser também uma coisinha bem legal. Que vai nas caixinhas. Pronto. Fechei. Agora, eu quero falar uma coisa sobre esse fechamento que eu fiz aqui com vocês. Vocês não vão fechar pra estrangular. Sabe quando puxa, puxa, puxa até juntar tudo? Não faça isso, porque senão você vai deformar o seu coração. E a gente não quer. Então, se você faz o fechamento pra juntar, tá? Não tem importância se aparecer um pouquinho a linha, porque a cabecinha dele vai bem aqui. Tá bom? Então, aqui já tá pronto, aqui tá pronto. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, gente, ó. Esse é o cachorrinho. Depois vamos fazer o rostinho dele, é isso? Isso. Deixa eu ver se eu for mais. Sabe que legal? A Agatha que tá sempre presente aí nas lives. Foi a Agatha. Foi a sobrinha dela também que viu no YouTube e indicou pra ela. Foi? Amou 945, 950 pessoas com a gente. Bem-vindas todas, todas, todas. Muito obrigada, gente. Vamos compartilhar essa live pra gente alcançar mais gente pra fazer boneca comigo. Se chegar a 1.200, vamos aumentar o número de gabarito? Vamos lá, Alain. Vamos agilitar. Vamos lá. Se chegar a 1.200... Manda um recado aí, né? Então, vambora. Se chegar a 1.200... Ah, você virou pro vídeo. Não, pra você. Se chegar a 1.200, nós vamos sortear mais... Dois gabaritos. Mais dois gabaritos. Mais três. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Mais dois, isso. Se chegar a 1.200, sorteamos mais dois gabaritos. Então, vão ser 12 sorteadas. Então, se todo mundo compartilhar agora... A gente chega a 1.200. Vambora. Ó, aqui. Então, tá aqui, certinho. Então, eu já tenho alguns passos adiantados. E aí, agora eu vou fazendo por etapas, ó. O cachorrinho tá aqui. Vamos marcar a carinha dele. Eu vou usar o próprio gabarito de rostinho pra marcar. Gabarito de rostinho, ó. Gabarito aqui, ó. Dos bichinhos. No gabarito, já tem a marcação do olhinho, do nariz e do focinho. Então, eu só vim aqui, ó. Olha no YouTube que tem uma aula excelente de precificação com a Dai. Polínia Laudares. Oi, Polínia. Oi, Polínia. Então, ó. Marcamos aqui o cachorrinho, tá? Então, agora, vou deixar o cachorrinho aqui de lado. Vou pegar aqui. Vamos usar linha de pêsseponto preta. E vou pôr ela dupla na agulha, tá? Maria Jacinta. O que é isso, Maria Jacinta? Dai está com carinha de grávida. O que é isso? Meu Deus, não! Tá não, gente. Chega, já ajudamos a sociedade. A casa já está bom. Tem três. Não tem mais quarto. Que caiba. Vamos lá, Karina. Aqui é o gabarito. Vai ter sorteio dele hoje. Maira, não pula o nome de ninguém. Às vezes, você pode estar mandando depois. Ó. Eu vou... Eu coloquei a linha dupla. Então, eu vou prender esse pontinho aqui atrás, tá? Vou passar aqui por dentro. E vou fazer o olhinho. Com a ideia do gabarito... Se você não tem o gabarito, você pode fazer a mão livre, gente, tá? Essa marcação a mão livre. Mas a ideia do gabarito é facilitar aqui pra vocês, ó. Um pontinho. Dois pontinhos. Já saindo com a agulha no próximo olhinho. Não consigo enviar os gabaritos de roxinho por carta, não, tá, Suyneide? Olha o que a gente lembra. O pessoal de São Paulo pode fazer compra pedindo por PAC que nós enviamos via Sedex, tá? Todo o estado de São Paulo. Na hora de pedir pedi-PAQ, nós enviamos Sedex. Ó. Fiz o olhinho. E aí, eu volto aqui atrás e vou arrematar. Aqui, gente, eu vou arrematar assim porque eu vou posicionar essa parte aqui da cabeça no corpo. Então, isso aqui não vai aparecer, tá? Vai ficar esse pontinho aqui atrás. Pessoal, o preço do gabarito, estão perguntando aqui, é de R$24,90 o preço dele. Eu vou fazer por R$19,90 até final do dia de segunda-feira, tá bom? Viu, amor? R$19,90. Tá bom. R$5,00 de desconto. Aí, meninas, aproveitem. Agora, esse aqui, não vou usar linha dupla, tá? Vou usar um fio só. Olhinho marrom. A marcação do fuço que nós vamos fazer agora. Desculpa, gente. Olhinho preto. A marcação do fuço que nós vamos fazer agora. Marrom, tá? Escondi o nó lá atrás. Vou até a pontinha do nariz. E volto. Cláudia, a ideia é você usar uns restinhos de tecido, aí você consegue fazer esses mascotes. Mas quem sabe pra feira, de repente, a gente faz uns kits aí de mascote pra vocês. De repente, dá pra fazer pra feira, né? A gente faz kits dos tecidos dos mascotes. Ó, fiz o tracinho aqui. E agora, nós vamos utilizar a linha rosa. A linha rosa eu vou utilizar dupla, tá? Maria Jacinta, tem o suporte de régua e sim no site, tá bom? Mas calma aí, Maria Jacinta, quem sabe você ganha. Fica na live, vai que você ganha no final. Vai que você ganha no final. Ó, e agora eu vou fazer aqui um ponto cheio, gente. É um pontinho de bordado bem tradicional que a gente faz pra preencher esse narizinho. Lembrando que se isso aqui fosse virar um chaveirinho ou alguma coisa, esse monte de nó aqui não poderia aparecer, tá? Aí a gente faz de outro jeito. Ó, e nós vamos preencher. Nós vamos bordar preenchendo esse espaço que tá marcado aqui, ó. Só ir preenchendo de um lado e do outro com a linha dupla. Quem quiser usar linha de bordado, pode. Não tá preenchendo bom assim o jeito que você tá fazendo. Não? Tá gelado, então. Sim. Acho que fica melhor. Assim? Isso, pra ver. Ó, a linha tá saindo aqui. Eu entro com a agulha aqui no finalzinho. Eu vou bordar outro rostinho, tá? Do começo. Vamos preenchendo. Que linha que você tá usando? Tô usando linha de pêssego ponto, mas você pode usar linha de meada, tá? Aqui. Aqui e para trás. Ó, fiz o focinho, tá? E vamos amarrar aqui atrás. Amarrar não, arrematar. Na loja física também faço, Polina. Na loja física eu faço também. Só que o pessoal da loja física só consegue na segunda. Ó. Prontinho. A carinha dele tá pronta. Então, o nosso cachorrinho já está aqui. Prontinho. Vamos para o próximo bichinho. Vamos fazer agora aqui, ó. O... Deixa eu fazer... Deixa eu ver. O gatinho. Então, de novo aqui. Pegar o gabarito. Posiciono. E vamos riscar. Olha que bonitinho. Não facilita, gente, a nossa vida, a ideia do gabarito? Eu gostei. Ó. Aqui, para vocês verem. No cachorrinho eu fiz o pontinho, né? É, aí não enchi a orelha. Aqui a orelha foi cheia, ó. Não fiz o pontinho. Tá vendo? Diferente do outro que eu fiz. Nossa, quem arrumou aquilo ali? Tá, Maria Fernanda. Pega o meu gatinho aí, por favor. Calma aí. Passou um terremoto aqui. Depois eu mostro. Então, ó. Fez? É. Tá vendo? Aqui a orelha tá vazia. Aqui a orelha tá cheia. A carinha tá mais gordinha. Entendeu? Aí você pode escolher o jeitinho que você quer fazer. Se você quer encher a orelhinha ou não. Então, vamos de novo aqui bordar o rostinho dele. Quem não viu, vai ver agora e vai entender. Luciana, a linha de espontas é mais grossa que a linha de costura. Sim. Mas quem quiser pode usar a meada. Não precisa usar só essa linha, tá? Quem usa a meada aí... Bom, depois você dá uma paradinha com todos os mascotes. Você explica o nome do tecido de cada um. Então, é uma pergunta que tá toda hora aparecendo aqui. Eu faço. Vamos ver se eu junto um, faço um pedaço de cada. Então, ó. O gatinho. Primeiro com preto. Primeiro vamos nos olhos. Vou de novo bordar pra quem quer ver de novo. E pra vocês verem também, gente, como é rápido bordar. Aqui eu não fechei ainda a abertura. Então, vou passar por dentro da abertura. De lado. Ó. Escondi o nó. Tá lá dentro. Aqui, ó. Passei uma vez. Saio um pouquinho acima da linha de onde eu saí a primeira vez. Ó. Se eu quero um olho mais grossinho, eu venho aqui e faço de novo. E já saio direto no outro olhinho, ó. Esses nós não vão aparecer, tá, gente? Essa parte de trás não vai aparecer. Então, quem vai fazer chaveiro, não precisa se preocupar com isso. De novo. Aqui no finalzinho. De novo aqui. Se afundou demais, ó. Como o meu, vem aqui e puxa. Tá? E aqui eu vou arrematar. Só que pra arrematar primeiro eu preciso fechar ali. E aqui eu vou arrematar. Vou fechar aqui. E aqui eu vou arrematar. Não, sobe mais um pouquinho, só não pra arrematar. Não tem link de sorteio, Regina. É outra forma de sorteio, conforme a gente explicou na live de ontem e no início agora dessa live. Precisa sair daqui e escrever lá no post oficial de ontem, que tá na página. Pronto. Fechei. Kelly, manda uma mensagem no Facebook pra ver se ainda consegue, tá bom? Quer incluir? É, se for a vontade de criar ferramenta nova, o pessoal comprou ontem e hoje, quer incluir. Agora sim eu vou arrematar com ele já fechado. Então, dou uma briscadinha. Peraí, que esse aqui eu puxei demais. Quando vocês puxarem demais, um ficar maior do que o outro, vai pra parte de trás da agulha e dá uma soltadinha na linha, tá? No caso, se for chaveiro, coloca a parte de metal que segura a chave na hora de costurar a cabeça. Se for chaveiro, pode pendurar aqui, gente, ó. Pode por aqui atrás da cabecinha. O suportezinho do chaveiro. Ou aqui, eu acho melhor até aqui. Nessa parte aqui do coração. Pronto. Esse olho tá me incomodando. A internet daqui tá boa, gente. Pode ser a internet de vocês, é quem tá com problema com a internet. Pronto. Aí, agora, marrom. Um fio só. Na pontinha do nariz. Faço aqui. Venho aqui. Faço meio. Já faço esse bigode aqui. Já saio no outro. E vou marcando, ó, os bigodinhos. Aqui, eu já saí lá do outro lado, ó. Ó, marquei. E agora, eu vou arrematar na parte de trás. A internet tá 100%. Bangu e de janeiro, ó, que bom. Delícia. Hoje o técnico da Vivo veio aqui de novo. O pessoal tá pedindo pra algumas pessoas evitarem um pouquinho de colocar muita figurinha, porque acha que pode estar travando por causa disso. Eu não sei se isso trava, mas... Repassando o recado aí. Mas muita gente tá falando que a transmissão tá ótima, gente. Ó, vamos lá no nariz agora. Fazer o nosso triângulo, ó. Saí no cantinho do triângulo. Vê se agora tá dando pra ver bem certinho. Saí no cantinho do triângulo. Entro na pontinha. Tá. Vou dar um zoom pra ficar... Se você fizer aí, tá ótimo. Ó. Entro um pouquinho abaixo da linha. Que já tá ali, ó. E aí, nós vamos assim até o final, até preencher todo esse narizinho. Dá uns três pontinhos. Gente, eu prometo que eu vou trazer mais tesoura. Não tem gente se lamentando por causa da tesoura, hein? Ó. Tá prontinho também. Agora, vamos arrematar aqui atrás. Ó. Tá no zoom aqui. Tá. Aqui. Então, vamos lá. Então, cachorrinho e gatinho, que é o mesmo em princípio, já tá prontinho aqui. Deixa eu botar no cantinho da... Aqui da gravação. Não, amor. Os dois... Então, vai tirar? Não. É que você botou aí pra aparecer. Não é pra aparecer. Eu tô me organizando. Tá. O gatinho, eu usei um plush estampado de coraçãozinho. Uma sobrinha que eu tinha aqui, tá? É um plush de coraçãozinho, que vai ser o corpo do meu gatinho, ó. Pra vocês verem que dá pra fazer algo que fica diferente, tá? O rabinho do gato já tá pronto aqui. É só prender no corpinho também. Daqui a pouco nós vamos prender. Então, fiz plush, rabinho bege, cabecinha bege. Agora, vamos para ovelha. Coração de carapinha. Pode ser alpaca, carapinha ou microsoft, ou até alguma coisa begezinha, um feltro. Alguma coisa nesse tom. Então, a carinha da ovelhinha, ela é assim e junto vai um círculo de carapinha, tá? E aí você vai ter também duas orelhinhas à parte, tá? Então, nós vamos agora montar essa carinha aqui. Eu vou bordar todas elas, hein, gente. Então, vocês vão... Hoje, vocês vão perder o medo do bordado. A feira de Frey Caneca, a entrada é gratuita? Não. A feira do Frey Caneca, gente, é uma exposição, é uma obra de arte, tá? Duas exposições que tem. Tem duas exposições. Uma de bonecas e uma de telas em tecido. Bem bonito. Ó. De novo aberto. Essas minhas auxiliares... Vou fechar ali a abertura primeiro. Fátima Lima, o gabarito é mascote, tá? O gabarito é de mascote. Assim que entrar no site, ateliacoraçãodepano.com.br É o primeiro produto, ou um dos primeiros ali na primeira página, tá bom? Então, já tá lá que a Carla já colocou. Queria muito os moldes de menino tamanho do boneca comigo. Pense nisso, Dai. Então, a Dai já anotou sobre isso. Ela já tá... Já tô trabalhando. Trabalhando em cima disso. Vai ter meninas. Meninas vão ter menininhos também. Inclusive, o workshop de cabelo de menino... De menino, que vai chegar. Dia 15 aí, o lançamento. E final do mês vai ser as aulas. Grupo fechado do Face. Ó, gente. Lembrando que vamos fechar, mas não podemos deixar deformar. Como é um tecido elástico, ó. Você pode puxar e modelar pra ele voltar pro lugar, tá? Sem puxar aqui pra fechar tudo. Se não, deforma a frente da carinha do bichinho. Obrigado, Dúlia. Este tecido é carapinha? O da ovelhinha é carapinha. É carapinha. Pode ser a alpaca ou a carapinha. Então, aqui a ovelha eu vou fazer com uma voltinha só, tá? Ó, fiz um. Mais um. E aí, fiz errado. Fazer de novo. Ó, ficou um maior do que o outro. Gente, costurar de cabeça pra baixo não é fácil, não. Vamos tirar esse aqui. Sim, Arlete, linha de pês-ponto. Sim. Gente, espera, não. Já tem gente comprando gabarito. Espera pra ver que você pode ser sorteado, hein? Calma que, gente, se vocês forem sorteada, calma, meninas. Vocês não me abandonem, não. Vocês vão no site lá, já estão, né? Vocês já estão lá no site. Ninguém prestando atenção em mim, na aula. Ó, olhinho já pronto. Agora, nós vamos no rosinha e no marronzinho. Olha como é rapidinho bordar. Então, vamos bordar as nossas carinhas. Regina, entra no YouTube do Ateliê Coração de Pano. O primeiro vídeo que tá lá em cima, você entra no canal, vai tá explicando como é esse processo todo do site, tá bom? Explica tudo, seja pra projeto digital ou produtos. A Ana fez um vídeo bem legal, né, Daye? Tá gravado lá o passo a passo, pra baixar, pra comprar. E se acabar igual a tesoura, que a Cagá, você colocou. Gente, tem uma quantidade limitada, é claro. Não é, né, muito. Mas esse é mais fácil de repor. Mas esse, pra repor, é mais fácil que a tesoura. Depois eu dar a mão de chegar para ele tudo no final. A gente tá pedindo aí. Tá no início do vídeo. De tudo que vai ser soteado, eu só tenho um porta-régua. Viu, Glória? Então, tem chance de estar ganhando. Vai precisar marcar cinco pessoas no post oficial. Ó. Vamos arrematar. Vamos arrematar. Ovelha. Aqui. E aqui, ó. Um pedacinho de carapinha. Um círculo que tá lá no nosso gabarito, nosso molde. Que eu fiz um alinhavo aqui. Tá? A cola quente que a Nanda tava usando. Preciso ligar aqui pra ir esquentando, por favor. Nanda, assistente. Você consegue ligar aí? Consegui. Não achei. Ó. Então, tá aqui a linha avadinho. As duas orelhinhas já costuradas. Vamos para o coelho. Última carinha a desenhar. Pra quem quer ver o gabarito, ó. É esse aqui. Então, tem todos os moldezinhos. Então, o coraçãozinho aqui, que é o corpo de todos. É o corpo de todos. Todas as carinhas e os detalhes. E nós podemos aqui, ó. Usar pra riscar o rostinho. Tá? Então, é só encaixar aqui. E marcar. Virar pra mim, gente. Que trabalhar de cabeça pra baixo não dá certo. Isso, Luciana Campos. Esse valor, a gente tá fazendo uma promoção até segunda-feira. Então, quem vai comprar o gabarito aí no lançamento ainda vai pegar uma bela promoção, hein? Estou aqui na esperança de ganhar. Cadê que a Indiana botou? Algo de vocês, pessoal, uma gaúcha, fã do coração de pano. Oba! Será que hoje? Não, Raquel. Ainda não chegou a cola quente. Provavelmente a pistola dá pra chegar semana que vem. Gente, a gente fica falando semana que vem, semana que vem. Parece que é mentira, gente. Mas não é a posição que a gente recebe do fornecedor. Do fornecedor. A gente fica pedindo, pedindo, pedindo. Enfim. Fica aguardando. Já tem, como eu falei, já tem até fila de espera. Passar o pistola. Então, ó. Vamos lá. Deixa eu fechar primeiro aqui. Gente, tá chegando feira de... De, de, de. Quem sabe qual é a feira que vai chegar aí agora? Feira Petwork Design lá no Frey Caneca. Shopping Frey Caneca. O pessoal me perguntou se tem metrô. Tem metrô até Consolação, tá? Você vai até a Consolação. Dali você pega um Uber ou um táxi até o shopping. Tem ônibus também. Dá pra pegar ali, descendo. Tá? É bem facinho de chegar. Vale a pena ir. É uma feira linda. Nós estaremos lá. Vai ter demonstração gratuita pra vocês. Oportunidade pra tirar dúvidas. Pra gente bater um papo. Tá bom? Vai ter os lançamentos. Vai ter o gabarito. Vai ter o projeto Volta às Aulas. Que vai entrar na próxima semana. Vocês já vão ver. Então vai ter bastante coisa. Vale a pena ir. Lembrando que um, dois dias antes, a Day sempre faz um vídeo mostrando tudo que vai ter, né, Day? Sim. A gente guarda ele pro último minuto pra vocês saberem as novidades. E a gente sempre traz coisas novas pra vocês. Maria Viviana, você tá com a gente aqui, sim? Agora eu vou fazer esse aqui primeiro. Gente, pouquinhas vagas pro workshop do dia 26. Da maleta. Né, amor? Hoje, teve gente fechando. Você anotou? Eu acho que umas duas vagas por toma. Meninas do depósito. Meninas da confirmação. Não esqueçam. Então vamos lá. Olhinho. Marcar aqui. Mãozum perto da sua mão. Eita. Esse aqui sumiu. Não compra ainda não, Mayra. Vai que você ganha. Fica aí. Olha que beleza. Peraí que deu. Gente, tô perguntando sobre a nova coleção da Day. Ela vai fazer uma live semana que vem. Semana que vem, vocês vão ver. Semana que vem tem duas coisas pra lançar. A coleção do Volta às Aulas, que ela disse. Tá muito bonita, gente. Quem vem na loja, ela mostrou hoje. Eu mostrei. Quem vem na loja, ela mostrou pra um grupo que tava aqui. E ela vai lançar o workshop de cabelo de boneco. Meninos. Meninos com técnicas bem legais, gente. Tá vendo, gente? Faz com calma pra não fazer duas vezes. Sempre olhando o que você tá fazendo. Eu tô aqui fazendo correndo. Aí não dá certo. Então, vamos lá. Aqui. Lembrando, gente, que riscar isso aqui é bom usar a caneta fantasminha, tá? Porque aí depois você pode apagar. Não vai ficar marcadinho o rostinho dos seus bichinhos. Pronto. Puxa, mostra agora. Eu não irei à loja. Não, Vilma. Tem um dia do lançamento. Calma. Calma. Ela só mostrou pro pessoal que ela tava descendo na mão e tinha um grupo de pessoas na loja. É que assim, quando eu tô montando as coisas aqui... Você desce na loja. Eu desço na loja pra fazer as comprinhas. As comprinhas de material, entendeu? Aí eu desci pra ver o que combinava. E aí eu mostrei pras meninas que estavam aqui. E eu gostei muito do... Acho que elas gostaram. Tem certeza que elas gostaram, né? Eu e a minha filha Júlia estamos assistindo. Ela adora os seus vídeos. Oi, Júlia. Você tá a futura geração de bonequeiras aí pra... Eu tô preparando a futura geração. Gente, tem a filha de dama, a moça que trabalha aqui na loja, né? Galerinha do canal? Não, a... Da Noeli. Ah, da Noeli, é. Que é fã sua também. Vem aqui te conhecer. Uma gravinha. Isso aí. Temos uma geração aí. Luzini, eu tô devendo quem ganhou no urso. A gente já decidiu. Só que ele ainda não conseguiu postar, gente. Mas eu vou postar, eu prometo. É por causa de muita postagem. Pronto. Aqui e aqui. Então, agora, vamos montar tudo. Ok? Então, vamos começar pelo coelho, tá? Então, pra começar aqui no coelho, nós vamos pegar a linha branca. Vamos pegar a linha branca? Vamos pegar a linha branca. Que não pegamos ou não? Não, tá aqui. Eu tô procurando a minha agulha fininha. Então, vamos pegar a agulha fininha e a linha branca. É, a linha branca já tá aqui. Achei a minha agulha fininha. Muito importante, gente, pra quem faz costurinha à mão, ter uma agulha fininha, tá? Então, a gente usa uma agulha mais grossinha. E usamos também uma agulha bem fininha pra prender algumas coisas, porque facilita, ó. Então, agora, a orelhinha do coelho. Nós posicionamos aqui e vamos prender com um pontinho invisível, ó. Preço de chaveiro, mais ou menos, tem uma noção? Hum, daqui a pouco, no finalzinho, eu vou falar. Essa pergunta sempre vem, né? Qual o preço de venda? Ó, vamos prender a orelhinha aqui. Um pontinho na cabeça, um pontinho na orelha. Não posso colar? Pode! Vai ficar bonito? Mas, fazer o acabamento à mão, valoriza sempre mais o seu trabalho, tá? Então, assim, é importante a gente valorizar o trabalho. Aqui, ó, pontinho rapidinho você prende. Vai ficar mais seguro, não vai aparecer a cola. Pra trabalhar com a cola aqui, você tem que ter muita habilidade. Porque é muito pequenininho. Então, um pontinho aqui é sempre melhor. Gente, só o rostinho dos bichinhos. Se você faz uma boneca de uns 40, de 45 centímetros, faz um macacão, né, Dai? Já pensou no bolsinho? E bota na frente, ali, do peitinho da boneca, gente. Olha que gracinha. Ou faz uma boneca com uma bolsinha, segurando uma bolsinha. E faz na bolsinha com a cabecinha do bichinho. É muito legal. Vocês têm infinidade de opções. É pra fazer só com o rostinho. Broche. Ó. Prende a orelha, gente. Gastamos quanto, gente? Menos de um minuto pra prender essa orelha. Fica uma coisa bem bonita, bem acabada. Arremato. Altamira, o gabarito que foi lançado hoje nessa live vai ter sorteio daqui a pouco. Então, vai que você ganhe. E ele vai viajar lá pra vitória da conquista. Será? 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 Então, vambora, gente. Vamos trabalhar. Pra eu mandar gabarito pra vocês. Ó. Blush. Já vou passar aqui nas orelhinhas do coelhinho. Vou passar já na orelha da ovelha. Já vai maquiar todo mundo. Já vou maquiar as orelhinhas. Dizem a cabeleireira, maquiadora. Pronto. Agora, o que que eu faço? Eu passo essa linha aqui pra dentro. Gostou daí? O alanho está ótimo de 10. Ó. E eu vou dobrar aqui a orelhinha. Então, eu vou pegar aqui e aqui, ó. E vou dar um ponto. Tchum. Dobrou a orelhinha. Ellen, o gabarito já está no site, tá bom? Vai ficar assim. E passamos a agulha e a linha aqui pra trás. Mas espera pra ver se você ganha no sorteio. Pronto. Vamos prender a outra orelha. Mesma coisa. Tchau. Pontinho na cabeça, pontinho na orelha. Pontinho na cabeça, pontinho na orelha. Os dois projetos grátis, por causa dos 250 mil da página, segunda-feira de manhã, podem na parte da manhã aguardarem, que vai estar lá dois projetos do ateliê disponibilizados de presente pra vocês. Já vamos comemorar tudo junto, né? 170 mil do canal do YouTube, 250 do Face e eu acho que até lá 60 mil do Instagram. Vambora. É muita gente ainda. Muita gente. Vambora, vamos trabalhar. Ó. Prendi a outra. Vocês estão vendo como é rápido, meninas, fazer na agulha e na linha? Vai te dar mais trabalho passar cola aqui e ficar escondendo a cola do que fazer o pontinho à mão. Ó, agora aqui eu vou dobrar pra onde eu quiser. Vou dobrar essa pra... Deixa eu ver. De frente pra mim. Vou dobrar aqui. Pra cá. Você vai mostrar de novo? Deixa eu pegar de perto esse dobrinho. Então, ó. Eu vejo pra onde eu quero dobrar. Quero dobrar assim. Então, eu vou vir aqui. Dobro. E pego aqui, ó. Super zoom da câmera. Ó, a Maria Aparecida do Rio fez um prendedor de cabelo pra sobrinha dela. Acho que com roxinho. Já com roxinho? Que legal. Dá pra botar em arco de criança. Dá. Dá pra fazer um monte de coisa aí. Pronto. Orelha do coelho já prontinha. Peguei de pertinho. Foi bom. Agora nós vamos pegar aqui, ó. Um círculo. E vamos puxar. Antes de fechar, nós vamos pegar uma bolinha bem pequenininha de plubante. Enrolo na pontinha do enchedor. E ponho lá dentro. Cláudia, Márcia, o kit tá na primeira página. Assim que vocês entram a ter a coleção de pano.com.br, tem 60 ou 80 produtos na primeira página. Vai descendo. Tem gente que para só na primeira ali. Vai descendo que tem muito produto na primeira. Fora que você pode pesquisar. Então, gabaritos. Agora, gabarito vai aparecer todos os gabaritos. E assim vai. Então, vou arrematar. E pronto. Ó. Vai ficar um rabinho de coelho. Tá prontinho aqui já. As inspirações da Dai estão contagiando câmera. Pronto. Então, agora vamos começar a montar. Vou montar primeiro aqui, ó. Coelhinho. Então, o nosso coelhinho, ele vai ficar assim, ó. A abertura vai ficar nessa parte de cima. Tá? Aqui nessa parte de cima. Então, aqui eu vou passar cola quente. A cola bem quente. E vou encaixar a cabecinha na posição que eu quero. Pode ser viradinha pra lá, viradinha pra cá. E aí você pode. O que ela tá fazendo? É que aquele retalhinho de tecido chadra é esquecido. Me perguntaram se não pode disponibilizar o molde. Já está disponibilizado. Já está gratuito pra vocês, gente. O molde dos bichinhos e das bonecas. Ó. Aqui. Ele vai ficar assim. E aí nós vamos pôr o rabinho aqui, ó. Então, vou pôr um pinguinho de cola. Prefiro fazer o pontinho à mão, mas porque eu tenho que fazer muitos bichinhos aqui na nossa live. Senão ela vai ficar enorme. Eu vou pôr o rabinho aqui pra posicionar e depois eu vou fazer um pontinho em volta aqui, tá? Então, aqui já tá pronto. Agora eu vou fazer o detalhe do pescocinho do coelho. Que nada mais é do que uma tirinha de tecido. Um retalhinho que você tenha. Eu rasgo a primeira parte e rasgo mais um pedacinho. Hoje sua unha rendeu muitos comentários. Minha unha? Ah, agora hoje minha unha tá feita. Olha que linda. Ó. Tá brilhante. É nude. É nude. Nude, nude. Ó, uns dois dedinhos mais ou menos, gente. Eu amei essa cor. Vocês gostaram? Ó. É um nude com glitter. Que eu quase não gosto de brilho, né? Vou tirar uma tirinha aqui. E aí eu vou pegar aqui, gente, uns 12 centímetros mais ou menos. E vou cortar. E vamos franzir, fazer um alinhavo. Dobrando as duas extremidades, ó. Dobro essa pontinha pra cá. Deixa eu fazer pra cá, gente. Dobro a pontinha final. E vamos alinhavando até o final. Bárbara, pega o molde dos bichinhos e da boneca na pasta aí de fotos. Boneca comigo. Só você imprimir, tá com eles aí pra você. Você consegue fazer, tá bom? Falando do projeto daí. As pessoas vão ter que chamar, então, as amigas, né? Isso. Lê lá a explicação. Chama a amiga. Faz o convite pra amiga. Leva ela aí. Ou você vai na casa dela, né? E aí você vai passar um tempo gostoso com ela fazendo a boneca. Então, a gente já disponibilizou o molde. Já mostrei pra vocês que é pouquinha coisa que vocês vão precisar. E aí você prepara um tempo especial aí com a sua amiga, tá? Então, aqui. E agora aqui, ó, embaixo do pescoço. Levanta aqui o pescocinho. E vamos posicionar esse... Como se fosse um babadorzinho. Aqui no pescocinho dele. Dela, né? Que é uma menina. E vamos pegar agora uma... Florzinha de cetim. E vamos colar a florzinha. Vocês são de onde, meninas? Que estão aí comigo? É engraçado como a Day pega na agulha é diferente. Mas alguém falou. O que você faz de diferente na agulha? Eu não sei. As pessoas falam que eu pego diferente. Tem gente que fala que eu pego igual alfaiate. Perguntaram se eu fiz curso com alfaiate. Falei que não. Não fiz curso com alfaiate. Amei os bichinhos. Mil possibilidades. Mil possibilidades mesmo. Os bichinhos sempre dá mil possibilidades, né? As compressinhas. Os planeadores de chupeta. Eu peguei uma rendinha, mas não tô achando aqui. Correndinha fina. Essa aqui? Esse tipo? É. Caramba, você vai dar logo, gente? Essa aqui é um pedaço? Acho que o ventilador fez voar. Voou a minha. Então, ó. Coelhinho tá quase pronto. Pra cá. Gatinho agora. Vou passar cola aqui. Mesma coisa. Vamos ver a posição da cabeça que eu quero. Dá licença, que você tá me atrapalhando. Se a lã. Sim. Assim, ó. Vamos colar. Aperta, gente, pra deixar essa cola secar muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Já estamos aqui em tema, em ritmo de feira, então. Um monte de coisa cortada, picada. Aqui nesse ateliê, que vocês não têm noção, gente. Os kits. Ó. Nosso rabinho. Mori coxinho. Água branca, Sertão de Alagoas, Rio de Janeiro. Mas, gente, de onde? Comenta aí, meninas. São, Cretano do Sul, Niterói. E Taboraí. Teve gente de Taboraí essa semana aqui. Taubaté. Ó. Rabinho. Vamos prender, tá? Esse aqui eu vou prender a mão pra vocês verem. Igual eu prendi a orelha do coelho. Santana de Parnaíba. Selenita, tu para de graça, hein? O que que foi? Seja um dia ela botou Praia Grande. Está na Praia Grande agora, é isso? Selenita, Selenita. Osasco. Vamos arrematar aqui. Tá em Praia Grande, Selenita. Tá na Praia Grande. Tá na Praia Grande. Capivare. Semana que vem você tem que estar aqui, Selenita. Tem um workshop, hein? Tem um workshop, hein? Da maleta. Então, ó, lacinho de renda. Largo do bicão. Vamos lá. Pra quem não sabe fazer lacinho, ó. Duas orelhinhas. Passo aqui dentro do círculo e puxo. Fortaleza, Xerém, Tapitininga, Tabonda Cera. Xerém e Rio de Janeiro, né? Vazia Paulista, Curitiba, Mesquita, Los Angeles, Ubatuba, Sorocaba, Guarulhos. Beleza, hein? Ó. Vamos colar o lacinho. Aqui. E vamos também colocar uma florzinha na cabeça. Pronto. Agora, a ovelha. Agora, a ovelhinha. Temos aqui um circulozinho, que é o mesmo do coelhinho, que eu vou puxar. E vai formar o rabinho. Esse aqui não precisa encher, tá? Porque a carapinha já tem volume, então é só puxar. Rosângela, eu vi agora o seu comentário. Esse agora me perguntando. Os outros não. O que a Rosângela quer saber? Se os comentários dela estão chegando. Mas não falou qual comentário. Repete o comentário, Rosângela. Às vezes não dá pra ver. São umas cento das pessoas na live e os comentários passam muito rápido aqui. Ó, põe o rabinho. E vamos na ovelhinha. Daí você fez algum mascote de tecido? Não, mas pode ser feito, né? Pode ser feito de tecido. Nada impede se fazer de tecido, não. Viu? Não tem um macho. Só tem meninas. Tem um machinho. Eu fiz um machinho. O cachorro é macho. Tem um machinho, sim. Eu pensei nisso. E a mulher tá fazendo os bonequinhos. E agora eu tô fazendo meninos e vem uma coisa bem legal junto com os meninos. Bom, agora nós vamos colocar a orelha da ovelhinha, gente. Então, a orelha da ovelhinha, ela é aqui, ó. Mais aqui embaixo da carinha da ovelha. Então, a gente faz assim, ó. Um ponto de cola dentro da orelha. Aperto. E aí eu ponho no centro da orelha um pinguinho de cola. E fecho. Ó, vai ficar assim a orelhinha da ovelha. O gabarito está em promoção na loja física. Rosiane, eu vou fazer até segunda-feira, na segunda, o preço do site na loja física do gabarito, tá bom? De R$ 24,90 por R$ 19,00. Meninas que vieram aqui hoje. Não tinham gabarito ainda. Enquanto vocês estavam aqui, viu? Ele chegou no finalzinho do dia. Agora aqui do ladinho, ó, da cabeça. Eu vou posicionar a orelha. Assim, de ladinho, ó. Oi, Fran, vamos montar uma caravana pra ir até lá. Marcelo Guilhas. Será que vamos receber caravana? Opa, mais uma caravana? Vou amar receber vocês. Só me avisa antes, hein? Aqui tem cafezinho, tem bolinho pras caravanas. Ó, aqui. As meninas que vêm visitar também, tem sempre cafezinho. Mas é que a caravana é um volume maior. O bolinho é que não consegue, às vezes. O bolinho é que, às vezes, de surpresa a gente não sabe, né? Mas se avisar, vai ter também. Mas se avisar, também tem. Não, sempre tem uma bolachinha, um bolo, alguma coisa, né? Ó. Então, aqui nós puxamos agora o franzido. Se colocar cheirinho, fica um sachê muito fofinho. Fica, pode fazer com cheirinho, gente. Nanda, pega meu cheirinho lá, por favor. Tá no caixa. No caixa tem. Ó, arremato. Você tá vendo que eu não fecho tudo? Eu deixo uma abertura. Eu fiz um alinhavo à mão. Não fecho tudo. Arremato aqui. E aí, eu vou encaixar na cabeça, tá? Vamos encaixar a cabecinha aqui dentro. Pra ficar assim, ó. Um carinha de ovelinho, tá? Então, eu dobro a parte de cima e a parte de trás fica assim. Então, primeiro eu venho aqui, ó. Na parte de trás, a cola fica lá dentro. Não tem cola nas beiradas, tá? Pra essa cola não aparecer. Aqui na parte de trás eu grudo. Aperto. E agora eu vou puxar aqui pra frente, ó. Aí, aqui na frente, eu vou passar cola aqui, ó. Não o outro. Ok? Na frente do caixa, não. Na frente. Na frente do cozinha, na frente. Pronto. Bem bonitinho. E uma florzinha. Que não pode faltar. Vou pôr aqui. Meninas de Santa Catarina, vamos fazer uma visita lá no ateliê? Opa! Tinha saindo a gente do sul aqui essa semana, hein? Veio a gente do sul. Veio a gente de Curitiba. E veio a gente de... Brusque? Não. Brusque. Brusque também, mas... Mas foi pra aquele casal que eu vim de muito longe. Eles estavam na praia. Comprei o cheirinho Madalice. Ó, o cheirinho é um sucesso. Aqui, prontinho. A carinha da ovelha e o corpinho da ovelha. Então, vamos colar aqui agora. Suelen tá assistindo a gente pela primeira vez, sobrinha da Marciele. Seja bem-vinda. Eliane, pode fazer os bichinhos com feltro. A gente já respondeu sobre isso. Pode fazer sim. Tá bom? Qual dos bichinhos vocês gostaram mais? Boa pergunta aqui. Boa pergunta. Diz aí, ó. Tem o gatinho, a ovelhinha, o coelhinho e agora o cachorrinho. Ó. Eu vou pegar uma tirinha de tecido que eu rasguei. Lembra? Quando eu rasguei esse aqui, ó. Sobrou essa tirinha. Não vou jogar fora. Eu vou aproveitar, ó. Hoje teve uma pessoa que disse que vem aqui na loja, compra isso porque a gente bota cheirinho no saquinho. Ela disse que na casa dela ela bota sacolinha em vários lugares. Aí eu falei que o pessoal compra no site e diz que bota a caixa em vários lugares, né? O pessoal não quer jogar a caixa fora. Por causa do cheiro. Eu coloco cheirinho em todos os trabalhos que eu faço. A Marley botou. É de mim, eu adoro. Marley, eu e a Diana, a gente também tem uma coisa com cheiro, né? Sim. A gente vai viajar a algum lugar, conhecer algum lugar. A gente sempre traz o cheiro. A gente sempre traz o cheiro da viagem. Isso é muito legal. Quem entra aqui na Tereza também sente o cheiro da Tereza. Amo o da presente que tem sachezinho, que tem cheirinho. Amo. Amo comprar cheirinho aonde eu vou. É nosso o cheirinho, tá, Vilma? São três cheirinhos agora. Tem um que é um combo e tem um novo que a Diana trouxe. Muito bom. Que é o que ela vai usar hoje. Em breve... Não dá pra você. Vocês vão sentir esse cheiro é novo. Em breve teremos novidades nos cheirinhos. Com certeza. Acompanhe. Agora a gente tá contando as novidades de um dia antes, dois dias antes, gente. Pra vocês não morrerem de ansiedade. Pronto. Aqui, ó. Mais um bichinho pronto. Ovelhinha. Difícil de escolher. Dá difícil. Vocês têm que escolher um, gente. Ovelha. Falar em ovelha, pessoal, tem uma queda por ovelha, né? Você viu lá o seu vídeo do YouTube? Sim. O pessoal amou a mini ovelhinha. Teremos novidades sobre ovelhas. Também. Muitas novidades. Têm novidades chegando. A Day já começou a dormir duas da manhã. Cheio de novidades. Não, gente. Esse ano, não. Não vou dormir todos os dias às duas da manhã. Ontem eu dormi. Mas não vou, viu? Meu desafio esse ano é conseguir ir em todos os médicos que eu preciso, que os meus filhos precisam. Você tá fazendo aí fora da visão. Passear, desculpa. Tô enfiando aqui, ó, a pontinha do rabinho pra dentro. Lá que eu fiz o arrematezinho. Eu vou pôr pingo de cola aqui. Ó, a Lili Barros botou. Eu não jogo a caixa também, gente. É cheirosa. Vou prender o rabinho aqui. Roseli botou. Eu também guardo. Tô falando, gente. É sério. O pessoal tem uma coisa com esse cheiro. Mas é bom mesmo. Acha aí a renda aqui, ó. Agora tem renda pra dar e vender. Ó, gente. Eu usei cola, tá vendo aqui? Porque você tem que saber quando você usa cola e quando você não usa cola. Quando você tem espaço pra usar cola, que você vai colocar, e ela não vai ficar aparente aqui, isso vai ficar bem preso, você pode até usar, né? Mas eu ainda recomendo vir aqui e fazer um pontinho invisível. Mas se o rabinho for muito pequenininho, muito, assim, pouquinho espaço, eu prefiro fazer só o ponto, tá? Então, pronto. E agora eu vou ensinar vocês a fazerem uma gravatinha. Tem uns lacinhos que parecem gravatinha borboleta. Mas, se você não tiver, não vai deixar de fazer por causa disso. Então, eu vou te ensinar a fazer um lacinho bem fácil, que parece uma gravatinha borboleta, ó. Você vai cortar um retângulo. Sei que vocês vão me perguntar a medida. Peraí que eu já falo pra vocês, tá? Que eu tô cortando de olho. Ó, eu acho... A gente falou de vários, mas o principal, acho que tá ganhando aqui a ovelha. Minha ovelha? Olha, Fernanda, cadê? Fernanda Lima disse que já estou usando a minha máquina, que ela veio buscar aqui. Luciana Tavares, não me canso de cheirar a caixa. Imagina alguém vendo isso, né, Luciana? A situação, gente? Ó, na minha compra, a caixa está perfumando o meu cantinho da arte. Usa a caixa pra alguma coisa, pra organizar alguma coisa, aí que você deixa ela no seu cantinho. E muita gente dizendo que não consegue escolher de todos, porque amou todos. Pronto. Ó, gente, esse retângulo, ele tem 3 centímetros por 2, ó. 3 por 2, tá? Deixa eu ver se vai ficar bom esse tamanho. Vai. Então, o que que nós vamos fazer? Linha e agulha no centro. Nós vamos aqui, ó, fazer uma linhavinha no centro. Puxar. E aqui nós vamos enrolar assim, ó. Vai ficar um lacinho, parecendo uma gravatinha borboleta pra fazer pros meninos, tá? A Luciana tava ali, disse que o marido falou pra ela. Ah. Que perguntei se ela tava ficando louca, cheirando a caixa. Pronto. E vamos posicionar aqui no nosso menininho. Pronto. Agora, eu vou pegar aqui meu ferro e vou apagar aqui a marca da caneta fantasma. Então, por isso que é bacana fazer com a caneta fantasma, ó. Porque aí você limpa tudo, tira todas as marcas. Olha só, tem várias gente usando a caixa, um monte de coisa. Pra guardar resto de tecido, pra guardar corpinho da boneca, pra pegar cheiro. Olha, que legal. E alguém já falou pra você fazer uma live de o que fazer com a caixa cheirosa quando chega em casa, hein? Vou criar alguma utilidade pra caixa, gente, pra gente reciclar. Gente, tô fazendo que o cheiro é bom mesmo. Quem vier aqui na loja vai sentir esse cheirinho aqui quando entrar na loja, mesmo da caixa. Que é um jeitinho de levar a nossa loja até vocês, né? Vocês não podem, quem não pode vir aqui, se sente participante de tudo isso que você vê aí na internet. Posso usar o secador? Pode usar o secador sim, tá, gente? Qualquer coisa quente, tá? Lembrando que daqui a pouquinho, que daí ela vai mostrar, que o pessoal tá perguntando o material do corpinho. Então ela vai mostrar. Tá, já vou mostrar pra vocês. Nanda, pega lá embaixo um de cada pra mim. Melton, Microsoft, Plush. Pega um de cada pra mamãe. Ó, ó que bonitinho, gente. Então pode ser o secador, pode ser o ferro. Só não pode pôr no forno, hein? Nem no fogo. Aí eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Ó, blush. Tira o excesso aqui na mão. E na bochechinha. Dos bichinhos. Comprei o cheirinho pra minhas bonecas e meu esposo quis pra ele. É mole. É mole. É mole. É mole. Eu compro na loja, mas também quero uma caixa pro cheirinho. Pede aqui, a gente dá na caixa pro cheirinho pra você. Quem? Quem? Isso aí a gente bota na bolsa, a gente bota na bolsa também. Vai na bolsa. É o mesmo cheirinho da bolsa. Na sacola. Na sacolinha vai o cheirinho também. E o nosso stand é sempre muito cheiroso, viu? No rabinho. Pronto. E agora, o que que falta? Faltam os botõezinhos. Eu vou pregar em um só pra vocês verem como é. E aí vocês pregam em todos, tá bom? Sione, você precisa mandar várias vezes até eu conseguir. Eu só vi seu comentário agora. Alô, por favor, responde. Eu não sei responder o quê. Então vai mandando várias vezes até eu conseguir ver, tá bom? Ó, gente. Minha latinha. Quem tá esperando a latinha já está no site. Vários modelinhos. Minha latinha que eu amo pra você organizar as suas coisas, ó. Ela vem assim com dois andares. Então vou pegar aqui quatro botõezinhos. Esses botõezinhos, eles vêm escrito assim, ó. 100% artesanato. Mas pode ser um botãozinho qualquer que você tenha na sua casa. Ele só precisa ser médio, tá? Um tamanho médio, ó. Pra você ter uma noção, ele tem mais ou menos dois centímetros, tá? Ok. Então vamos costurar. Ó, gente. Tem no site o botão. Acho que a gente vai começar a perguntar aqui. Quem quiser tem. Mas pode ser o botão que vocês tenham aí. Não tem importância nenhuma. Recentemente descobri que preciso levar o meu marido no Hopi Hari. A Juliana colocou. Essa mulherada. Ó, deixa eu ver qual que eu vou fazer. Eu vou fazer na ovelha. A ovelha é... Ó, entro aqui com a agulha. Tô usando uma agulhão pra me facilitar. Isso, Adriana. Exatamente esse cheiro que a gente usa na loja. Ó, prego um botão. Já venho atrás. Prego o outro. Tem no site, velho. É só você pesquisar lá o cheirinho. Ó, o meu carteiro diz assim. A encomenda cheirosa e com carimbinhos de coração. Gente, na agência do Correio que a gente manda, dizem que quando chegam as nossas caixas lá, é o comentário dos funcionários. Ó, chegou a caixa cheirosa. Tem noção que é parar uma agência de Correio por causa do cheiro? Ainda bem que é um cheiro bom, né, gente? Já pensou se fosse um cheiro ruim? Nossa, minha linha tá curta. Peraí que eu vou arrematar e vou trocar. Isso, Isabela. Exatamente esse cheiro de boneca. É o cheirinho... O nome dele é cheiro de boneca, tá? Nós temos três cheirinhos. Nós temos cheiro de boneca. Cheiro de ateliê. Cheiro de ateliê. E suíte home. E o suíte home que é pra sua casa. Tá? Que é pra... Sua casa não, né? Que é pra coisas assim de casa. Que eu defini assim, né? Mas você põe onde você quiser. Bota até no carro. Já ouvi gente falar que leva no carro pra borrifar no carro. Bota no sachezinho, no banheiro. Agora descobrimos que tem maridos que pegam os cheirinhos. Não tem os outros dois? Nada. Ó. Vou prender o outro. Gente, perguntamos sobre as latinhas. As latinhas, gente. Essas latinhas que a Diana mostrou esgotaram bem rápido. Já estamos agora no... Acho que é a terceira ou quarta reposição, não é isso? Mas já fizemos a reposição. Com teminhas de costura. Sucesso, gente. Organizar aí seu espaço, seu cantinho. Dar de presente. Presentear. Arrematei. Sim, Isabela. Exatamente esse. Neide, tem sim, tá? Ó. Arrematei. Agora vou arrematar aqui, ó. Linha por trás do botão. Ó. Daiana, pode costurar tudo nos bichinhos e não usar cola quente? Eu prefiro. Eu prefiro. Gostei mais da ovelha. Vira pra mim aqui um minutinho. Meninas, eu prefiro que vocês costurem tudo à mão. Eu fiz os outros todos costurados na mão. Aqui, como é uma live, então eu preciso fazer e a gente não pode ficar muito extenso. Então, em alguns momentos eu coloquei cola. Mas eu prefiro que vocês façam tudo à mão. Fica mais bem acabado. Viu? E vamos lá. Não dá até o que você falou. Não demora tanto assim. Demora pra live. Não, é rapidinho. Mas você, na sua casa... É que pra live precisa ser mais rápido, né? Senão o pessoal cansa. Gente, daqui a pouquinho eu sorteio pra vocês, hein? Pronto. E eu... Né? Como eu sou gulosa, eu podia ter feito um bichinho só. Mas eu quero fazer os quatro. É, Limbatista. É um problema isso. Tem que falar com os seus correios. Pronto, gente. Aí você vai costurar o botãozinho assim. Tá? E aí nós vamos ficar com eles prontinhos. Desse jeitinho aqui. E terminamos, gente. Vocês viram que moleza? São exatamente agora. Seis horas? E agora nós vamos pro quê? Vira pra mim aqui, que eu quero mostrar de novo a ferramenta pra vocês que eu trouxe. Então esse é o gabarito desses bichinhos. Quem quiser praticidade pra fazer, pra vender aí, de montão. Esse é o gabarito, tá? Pro projeto, está lá o molde liberado. Quem quer ferramenta... Isso aqui quer fazer volume pra trabalhar. Tem também aqui, ó. Tá bom? Então tá aqui. Se você quiser aproveitar, você pode aproveitar e faz um monte. Depois manda foto pra mim. Cheirinho. Agora eu vou... Vou rifar nos meus. Bom demais. Bichinhos. Pessoa... São três cheirinhos, gente. Quem faz bazar aí, você deixa uma cestinha cheia de bichinhos assim com cheirinho, gente. Pessoa passa... Eles já chamam a atenção. Pessoa passa esse cheirinho. Esse é qual? Cheirinho de boneca. Cheiro de boneca. Cheiro de boneca. Cheirinho de boneca. Bom demais da conta. Bom, vou mostrar a diferença de tecido pra vocês que vocês me pediram. Esse aqui é um tipo de... Calma aí que eu vou ter que não dar um... Ele é um tipo de melton. É um soft, não é isso? Não, melton. Melton? É um tipo de melton que vem estampadinho, brocadinho de estrelinha. Esse muita gente compra, né? Ela já fez, é aqueles naninhas. Naninhas de bebê. Casaquinho de boneca também fica legal. Sim, se você tem aí na sua casa, você pode aproveitar ele. Esse aqui é o plush, estampado. Ó, tem um xadrezinho, tem esse que é de coraçãozinho que eu fiz o gatinho, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o melton, gente. Melton ou unifloc. Ele é mais áspero, ele tem uma textura, tá? Então você também pode usar as sobrinhas deles aí. Esse aqui é o microsoft, que ele é mais aveludado, mais lisinho, tá? Você pode fazer várias coisas também com ele. Esse aqui é a carapinha, que é o que eu fiz aqui, a ovelhinha, ó. A carapinha, tá? E esse aqui é a alpaca, que eu fiz essa outra ovelhinha. É bom botar junto as duas, gente. Pra vocês verem a diferença. Qual a diferença da carapinha pra alpaca? A textura. Esse aqui é mais macio. Esse aqui é mais durinho, tá? Essa é a diferença. Ok? Tiradas as dúvidas sobre tecidos. Agora, lembrando que a galera falou. Esses tecidos tem na loja virtual, tem em feira, tem aqui na loja física. Tudo isso tem de várias cores pra vocês lá, tá? Mas se você tiver aí na sua casa, você pode aproveitar. Se quiser fazer no feltro, que é esse aqui, vocês também podem fazer. Se vocês estiverem aí na casa de vocês, tá bom? A pessoa comentou do feltro aqui, da bolinha, e é o fato. O feltro da bolinha. Gente! E podem fazer de algodão, 100% algodão também. Pode também. Acabamos a aula. Moleza. Agora nós vamos pro nosso sorteio. Quando você fala aí, a Carol vai trazer o computador. Traz a câmera. Onde eu acho os moldes do Boneca Comigo. Na pastinha. Essa é a última aula do Boneca Comigo. Última aula do Boneca Comigo. Então você precisa da explicação do projeto. Última aula. Como que eu faço pra participar? Vai rolar um sorteio de dois kits de bonecar completo. Que vem com ferramentas pra você fazer boneca. Do coração de pano. São 15 itens. E pra participar desse sorteio do Boneca Comigo. Você precisa convidar alguém pra fazer a boneca com você. E aí lá dentro da pastinha. Do álbum. Você vai em fotos. Álbum. Boneca Comigo. Tem todos esses moldes. Tem a regra de participação. Tem as flaquinhas pra você imprimir. Você vai tirar foto com a sua amiga. Cada uma segurando uma plaquinha. Então você vai segurar a seguinte plaquinha. Eu doei meu tempo e amor. E a sua amiga vai segurar a plaquinha. E eu recebi com carinho. Obrigada. E aí cada uma vai segurar uma plaquinha. A sua bonequinha. Vai fotografar esse momento. Escrever como foi esse momento. E postar essa foto nos comentários deste álbum. Tá bom? E aí desse comentário do álbum. Nós vamos gerar o sorteio pra vocês. Tá? Dois comentários que estão lá no álbum. Então entenderam como faz pra participar? Moleza. De vai sortear todo mundo. É isso? Um sorteio. Um sorteio. Aí gente. Ah, mas eu não sei fazer. Tenta. Não tem importância. Tem a videoaula ensinando desde o corpinho, cabelo, vestidinho. E agora os bichinhos pra vocês. Disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Que é a Ateliê Coração de Pana. Tá bom? Agora a Carol vai trazer aqui e me dá aqui o computador. Quem que vai sortear? Nós vamos sortear. Primeiro nome vai ganhar. Cadê o... O... Eu vou virar. O suposto de régua. Já tá na esquina. Tá. Mas antes de fazer o sorteio. Vou colocar a quantidade de peça. Cadê? 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 Semana que vem aula com a Carol, né Carol? Semana que vem a Carol vai dar aula. Gente, nós vamos sortear então. Primeiro lugar. Doze. Dez. Não chegou a mil dizendo, já fica dez. Não chegou a mil dizendo, então são dez. Dez. Ganhadoras. Ganhadoras, tá? Então as dez ganhadoras, vamos assim na seguinte ordem. Serão três ferramentas novas. As três primeiras ganharão a ferramenta nova, que é o gabarito de bichinho. Tá? Nós sortearemos depois um suporte de réguas e depois um suporte de cone de linha. Tá? O suporte de régua tá ali, pega pra mim e o suporte de cone tá aqui. Pra gente deixar bem claro. O primeiro. As três primeiras. O gabarito. A ferramenta. O lançamento. Aí. A ferramenta. A quarta. O suporte de réguas. E a quinta. O suporte de cone. Tá bom? E as outras cinco projetos que vocês podem escolher aqui do coração de pano. Tá? Então. Tá aqui. Já vou colocar dez pessoas. Vou virar pra você. Até que dia pode enviar as fotos do projeto? Sim. Até que dia pode enviar as fotos do projeto? Até o dia vinte e cinco de fevereiro. Fevereiro. Alguém botou janeiro, não é janeiro. Não é janeiro. É fevereiro pra dar tempo de todo mundo aí fazer, de preparar, fazer sua foto. Tá? Pode fazer com o material que você tem na sua casa. Até vinte e cinco de fevereiro. No dia vinte e cinco nós vamos disponibilizar o local pra vocês participarem do sorteio. Então tá aqui. Você vai ter que dar calma aí. Então tá aqui, ó, gente. O post oficial do sorteio. A publicação. Esse é o que eu tinha que dar. Essa aqui. Que vocês tinham que comentar. Tá? Aqui já estão os comentários do Facebook que estão concorrendo. Olha, são todos esses comentários aqui, ó. Muitos comentários. Muitos comentários. Quase dois mil comentários. Quase dois mil e sessenta e seis comentários, tá? E aqui dez pessoas que irão participar do sorteio, tá bom? Pode participar comentários repetidos? Sim. Tá aqui. Então, se você comentou lá dez vezes e marcou as cinco amigas, tá valendo, tá bom? O importante é que seja cinco amigas. Isso. Casar, porra, cinco amigas diferentes. Então vamos lá? Só entender rapidinho. Se comentou só, eu quero. Aí não vai valer. Tá bom? A gente sorteia de novo. Tem que seguir a regrinha. Tá bom? Então nós vamos sortear agora. Sortear. Valendo. Dez comentários. Dênia Nunes. Calma. Primeira ganhadora. Dênia Nunes. Tá certinho. 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 Isabelle Santos. Dênia Nunes. Dênia Nunes. Certinho. Ana Maria. Ivanilda Alves. Guiomar Guimarães Bonfim. Márcia Cristina Carvalho. Maria Elizabeth Fioravante Salvadore. Marília Amorim. Elza Pontieri. E Ana Maria Souza. Ana Maria Souza. Vou aqui, ó. Salvar o resultado. Todo mundo foi sorteado. Agora você vai na ordem de novo. Falando quem ganhou o quê. Tá. Agora, gente, eu vou falar o seguinte. Todo mundo fez certinho. Eu quero o nome das amigas. São seis e dez. Essas pessoas têm exatamente... Vamos dar cinco minutos. Cinco minutos. Pra entrar em contato com a gente. Até seis e dezesseis. São seis e onze. São seis e onze ali. Tá. Até seis e dezesseis. Aí, pelo Facebook Inbox. Tá. Ou pelo... No caso, pelo Facebook Inbox. Tá. Tinha que estar ao vivo na live. Como regrinha do sorteio. Ó. Tá bom. Tem uma Elza aí que você falou? Elza Pontieri. Elza Pontieri. Tá aqui. Ela tá aqui. Eu ganhei. Tá bom. Só vai valer quem mandar mensagem lá em boxe. Vamos de novo só falar quem vai ganhar o quê? Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria Souza. E Guilmar Guimarães Bonfim. As três ganharam... O gabarito. O gabarito, gente. A Elza ganhou o suporte de réguas. A Evanilda ganhou o suporte de cone de linhas. Maria Elizabeth. Márcia Cristina. Dênia Marília. E Isabelle Santos. Ganharam o projeto. Tá bom? Então, sorteado. Sorteio feito. Prontinho. Aula dada. Vamos começar a trabalhar com sorteios de comentários. Nos próximos. Até me dar de novo. Então, nós vamos agora trabalhar com esse tipo de sorteio. Então, sempre que a gente fizer o post oficial de alguma coisa, se você quiser participar do sorteio, tem que colocar lá. Eu quero e marcar as amigas e fazer o compartilhamento daquele post. Tá bom? E, às vezes, por telefone durante o dia. E, às vezes, de repente, por telefone a gente faz uma brincadeira. Uma brincadeira, cara. Tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Boneca Comigo. Projeto do nosso ano de 2019. Em breve, novas novidades redundantes. Novas novidades. Mais novidades pra vocês a respeito disso. Agora, nós esperamos e seguimos junto com vocês nesse processo agora de vocês prepararem esse momento, convidarem a amiga, né? E eu quero muito receber fotos e mensagens do que aconteceu nesse momento. Eu espero que Deus abençoe a sua vida, capacite a sua vida. Que, através disso, você se descubra, de repente, aí, como uma pessoa que pode trabalhar com isso, dando aulas. Ou, de repente, pode trabalhar numa entidade filantrópica, né? Doando o seu tempo voluntariamente, né? Ocupando o seu tempo dessa forma. Então, a ideia é mexer. Mexer com a gente nesse começo do ano, né? Vamos arregaçar as mangas e trabalhar e ajudar o próximo. Tá bom? Essa é a ideia de hoje. Não ganhei o gabarito. Não tem importância. Quero fazer pra ganhar dinheiro pra vender. Pode usar o molde, que tá gratuito pra vocês, lá no nosso álbum de fotos. Se você quiser o gabarito, você pode comprar também na loja virtual, aproveitar que tá com super desconto pra vocês, tá bom? Até segunda. Depois fica no preço normal dele. Então, é só vocês aproveitarem até segunda-feira o preço dele. Tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Muitas pessoas aqui com a gente, mas quando tem menos pessoas, é importante do mesmo jeito, ou com muito, ou com pouco, né? Porque quem prepara esse momento é sempre Deus, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima. Durante essa semana tem aula com a Carol. Durante essa semana tem aula de dicas rápidas de costura pra vocês. Semana que vem eu pré-lanço, volto às aulas, meninos e meninas. Meninos eu já conto aí pra vocês que é uma coleção que tem a ver com espaços, né? Com astronauta, com foguetes, esse tipo de coisa. E a menina é surpresa. Ó, só pra entender, a live da Carol é durante a semana. Sim. Essa live de dicas de costura é durante a semana ou é de sábado? Não, durante a semana. E aí vai ter live sábado que vem, quatro horas do nosso encontro. Sábado é que dia? Não, sábado que vem não tem live. Não? Sábado que vem é casamento. Ah, é, a gente tem casamento. Sábado que vem a gente tem casamento. Então, sábado que vem não tem live. Mas, durante a semana, vai ter duas lives aí pra vocês, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Sucesso pra vocês, bom final de semana. Hashtag boneca comigo, gente. Um abração. Tchau, tchau.